Uuuuuh! Feliz Halloween, pessoal! Música Música E aí, meu povo? Estamos aqui em mais um vídeo do meu canal. Hoje o vídeo é temático, especial Halloween. Eu tinha pensado algumas possibilidades de tema, né, pra eu apresentar nesse vídeo aqui de hoje. Na verdade, na verdade, a minha vontade maior era fazer uma resenha de um dos livros aqui que eu vou falar, mas eu não consegui ler ele ainda. Então, mudei tudo! Mudei tudo, cara! É meu, eu faço o que eu quiser. Então, o vídeo de hoje vai ser uma TBR, como vocês já viram no título. É uma TBR de Halloween. Pra quem não sabe o que é TBR, é uma sigla em inglês, que significa to be read. São os livros para eu ler nesse momento aqui de Halloween. Hoje eu tô gravando, é dia 10 de outubro, mas o vídeo só vai lá mais pertinho do Halloween. Eu gosto muito de ler livros temáticos. Pode ver, sim, na época do Natal, eu vou ler livro de Natal. Na época da Páscoa, se eu encontrar algum livro de Páscoa, eu vou nele também. E em outubro, a gente tem duas datas comemorativas, né? Uma delas é o Dia das Crianças, que já teve vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, vai lá agora assistir. Eu dei ali os meus top 10 livros infantis. E pra esse aqui de Halloween, não podia ser diferente. Tinha que ser um vídeo interessante, um vídeo divertido. Eu vou mostrar pra vocês os livros que eu pretendo ler nessa temática de Halloween ao longo desse mês de outubro. No dia que sair esse vídeo, provavelmente alguns desses eu já vou ter concluído a leitura. Vocês podem acompanhar lá pelo meu Instagram, tanto o pessoal quanto o Instagram do canal, que eu sempre posto o que eu tô lendo, posto resenha de tudo, tudo, tudo que eu leio, tem resenha lá. Vou começar com os dois livros que eu estou lendo no momento. Um deles é 1984. Eu sei que não é um livro de Halloween, mas, gente, quem já leu isso aqui, sabe que isso aqui é bem digno de Dia das Bruxas. De verdade. É um livro quase que de terror, de tão real que ele é. Ele toca ali num ponto pessoal nosso. Negócio de censura, em relação à liberdade de expressão que não existe, alguma coisa familiar. Ano que vem tem eleições, vamos votar direito, pelo amor de Deus. Esse livro aqui eu já tô no finalzinho, gente. Esse aqui eu vou acabar hoje ou amanhã. Marcador que tá dentro é o marcador Halloween-esco também, que é o marcador que eu fiz da Coraline. Também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer marcador de livro personalizado. Em 1984, é um livro do George Orwell. É uma distopia onde as pessoas estão numa ditadura muito absurdamente ditadora. E elas não têm liberdade pra fazer nada porque elas estão 24 horas por dia sendo observadas e ouvidas por quem? Ninguém menos, ninguém mais do que o grande irmão, famoso Big Brother. Exato, galera. Então, eles são observados. Então, aquela história, né? Você não pode ter pensamentos nem ações contra o partido porque senão eles vão saber e eles vão te matar. Resumidamente, a história é essa. O próximo livro da minha TBR é o Fantasma da Ópera. Eu sou muito apaixonada por esse musical e por esse filme. Realmente, assim, é... Eu tenho um pouquinho de crush no fantasma. Ou fantasma em si. Enfim, e o Fantasma da Ópera é um livro que eu já queria ler há um tempo, assim. Ele tava na minha lista pra ler na vida. Mas ele nem tava na lista desse ano. Mas aí eu ganhei de presente. Aí eu falei, quer saber? Eu vou botar logo agora no Halloween, né? Porque ele é na temática, tá ali tudo em casa. E aí comecei a ler. Tô bem nevicinho. Admito, gente. Tô achando um pouquinho chato. É porque a linguagem, sabe? É meio antiga. O livro é bem curtinho. Eu achei que eu ia ler ele em dois dias. Mas não. Eu ainda tô, tipo assim... Acho que eu tô em um terço do livro. Mas eu acho que agora vai ficar melhor. Porque agora o Fantasma tá aparecendo mais. O início é muito aquela coisa de fingindo que é uma reportagem. Como se fosse um caso real, né? Não sei. Não cativou muito nesse início, não. Mas vamos esperar. Estou aberta. Eu gosto muito desse personagem. Então ainda tô querendo amar esse livro e morder minha língua. Vamos torcer. Agora, o grande livro da noite. O grande esperado. O Labirinto do Fauno. Esse aqui é um livro que realmente eu queria apresentar no meu especial de Halloween. O meu objetivo inicial era fazer uma resenha do Labirinto do Fauno. Porque, gente, sério. Olha que livro mais maravilhoso. Eu não sei se vai aparecer aí por causa da luz. Não sei se vai ficar meio estourado. Mas, sério. Ele tem umas imagens. Gente, vocês não tem noção. Esse livro é muito perfeito. Ele vem já até com a fitilho, né? Então, assim, ele é muito bonito o livro. De verdade. Eu assisti o filme, eu acho que quando era criança. Eu não lembro direito a história. Então eu queria fazer uma resenha dele. Mas não li ainda, né? Então não vai rolar. Mas é isso. Talvez até o dia que sair esse vídeo eu já tenha lido. Então pode ser que já tenha saído resenha lá no meu Instagram. Fiquem de olho. Mas eu tô bem ansiosa pra ler. Não sei muito bem da história. Como é que é. Não quero ler sinopse. Odeio. Porque às vezes eu pego spoiler sem querer. Então eu vou meio ler no escuro. Ler no escuro, né? Livro de Halloween. Vou ficar morrendo de medo. O que eu quis dizer é que eu vou ler sem saber muito sobre a história, né? Vamos ver. Mas eu sei que tem uma menina que cai num labirinto e encontra um fauno lá dentro. Não sei muito mais que isso, não. E eu acho que ele é um bom livro pra outubro. Porque ele se encaixa, acho que tanto no quesito Halloween quanto no quesito Dia das Crianças também, né? Porque ele é um livro que... Não sei se ele é pra criança, mas ele tem uma personagem ali que é criança, protagonista. Então, quem sabe aí. Não é o livro preferido aí do mês. Vamos torcer, por favor. Você é muito bonito. Você é muito bonito. Você tem que ser bom. Mais um livrinho que eu ganhei de presente. Gente, Os Primos. Esse livro aqui é da Karen M. McManus. Ela é a mesma autora de Um de Nós Está Mentindo. Foi um livro de suspense adolescente que eu li no início do ano, assim. Acho que foi o primeiro livro que eu li nesse ano, se eu não me engano. Ou o segundo. O primeiro foi Mal Começo do Desventuras em Série. Mas o segundo foi esse. E foi um livro que eu gostei muito, muito mesmo. É Um de Nós Está Mentindo. Eu achei que a escrita da autora é bem dinâmica, sabe? Você fica querendo saber o que acontece e não tem jeito, né, gente? É livro contemporâneo, então a linguagem é muito fácil de entender. É o jeito que eu falo, é o jeito que meus amigos falam. Então, é de fácil entendimento, sabe? Eu acho que é um livro que eu vou ler muito mais rápido do que, por exemplo, 1984, O Fantasma da Ópera, sabe? Porque são livros mais antigos, assim, com essa linguagem um pouquinho mais rebuscada. Esse aqui, tô com altas expectativas. A Bruna, minha amiga, que me deu esse livro, ela falou que um dos motivos que ela comprou ele pra mim Foi que a primeira frase do livro, ela leu essa primeira frase e falou Caramba, a cara da Carol, vou dar pra ela. A frase é o seguinte Estou atrasada para o jantar de novo, mas dessa vez a culpa não é minha. Tenho macho palestrinha no meu caminho. Gente, gente, que preguiça de macho palestrinha. Comenta aqui se você também tem preguiça de macho palestrinha no seu caminho. Realmente, acho que esse livro aqui vai ser a minha cara. Espero que ele seja um suspense tão bom, tão bem desenvolvido quanto o outro livro dela que eu li, né? Era um livro que tinha um enredo bastante criativo, tinha plot twist e tal, e tinha representatividade. Vamos ver como é que vai ser esse. Os primos estão com altas expectativas. E pra fechar minha TBR de Halloween, é um livro que eu não tenho aqui físico, eu vou ler em ebook no Kindle. Saudades do Kindle. Nossa, só tô lendo livro físico, gente. Sério, eu amo tanto meu Kindle, que aí nesses momentos eu fico com saudade. Então botei um ebookzinho aí pra essa temática Halloween, que é o jantar secreto do Rafael Montes, né? Pelo amor de Deus, um autor brasileiro nessa TBR aí. A gente acaba que fica muito lendo esses americanos, europeus, e a gente esquece aqui do nosso, né? Então Rafael Montes está na minha TBR, vou conhecer esse autor maravilhoso, que nem conheço, já considero pacas. Assisti a série Bom Dia, Verônica, na Netflix. Eu gostei muito, assim, admito, fiquei meio impactada, né? Que tem muitas cenas de gatilho de violência contra a mulher, esse tipo de coisa. Mas os atores estão incríveis, eu adorei a história. Então, assim, quero gostar de você, Rafael Montes. Quero gostar de você. Eu tenho muitos amigos que são fãs seus. Será que a gente fecha? Não sei muito sobre o que que é. Eu sei que tem alguma coisa parecida com Suni Todd ali, um negócio de eles comem carne humana. Só sei isso. Não sei mais nada. Estão ansiosas, gente. Eu gosto muito de Halloween. Vim aqui até um pouquinho a caráter. Um pouquinho, assim, só um charminho. Espero que seja um mês proveitoso de leituras. Eu admito que meu ritmo de leitura não está exatamente dos melhores lá no Scooby. Ele estava em menos 800% da velocidade ideal. Eu tive que tirar os dois livros da meta de leitura desse ano. Mas tudo bem. Até o final de outubro. Eu espero que eu tenha finalizado essas cinco leiturinhas que eu separei pro meu Halloween. É isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu acho que ele foi um pouquinho mais rapidinho. Mas eu não tenho noção porque eu falo muito. Então, chega uma hora que eu não sei mais quanto tempo que passou já. Mas se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe um comentário. Fala o seu livro preferido pra ler no Halloween. Ano passado eu li várias que eu amei também. Eu li Coraline ano passado. E foi um dos meus preferidos da vida, assim, favoritadaço. Li também ano passado, Frankenstein. Então, me fala aqui, me sugere um livro pra eu ler no Halloween do ano que vem. E se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativa o meu sininho. Porque, por favor, gente, eu sou ali, negócio da artista independente, sabe? Tô começando aqui no negócio de YouTube. Por favor, conto com você. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo. Se você quiser me seguir. Se você quiser ouvir minhas músicas autorais. Que são as músicas que eu boto sempre aqui no fundo dos vídeos. Todas lá em todas as plataformas. Spotify, Deezer, YouTube. Aqui no YouTube também tem clipe. Enfim, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. E Feliz Halloween! Melhor época do ano, depois do meu aniversário do Natal! Beijo!